Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos falando do canal de seus VLTs E hoje estamos aqui na estação Nossa Senhora das Graças E hoje estamos aqui para poder filmar o VLT Natalino Mas antes de começar o vídeo pessoal Gostaria de convidar vocês a se inscreverem ao canal E de deixar aquele seu like, pois isso ai vai me ajudar muito Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo do canal E... o que eu ia dizer? Esqueceu o que eu ia dizer Lembrei, rumo aos 500 inscritos pessoal até o final do ano Assim espero Mas é isso, vamos para o vídeo Dá uma olhada aqui Não Teve nenhum outro VLT Tô aqui quietinho Tô aqui Tô aqui Não tem outro VLT Tô aqui Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Acho que eu vi o que vocês viram. Viram? Eu vi um VLT chegando ali, ó. Quem viu, viu. Quem não viu, é cego. Eu vi um VLT chegando. 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 Eu vi um VLT. 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 E aí. Eu vi. Eu vi. É essa aqui. Eu vi. Eu vi. Ele tem iluminado do Natal. Ela tem que me quitar. Eu vi. O que é agora? Tudo bem? Tudo bem? O que é agora? O que é agora? E agora? O que é agora? Você gostou do programa da Amor? Está com essa ação para preparar o da местão. Você gostou do programa do thermo. Você gostou do programa do nascimento. Você gostou do programa doواx que devem fazer o programa. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.